Música Música Eu sou o Rock Power, sou um dos dez irmãos de uma família formada chamada Irmãos Power. Na verdade meu pai e minha mãe que construiu os fundadores do Cirque Irmãos Power, de uma história muito bonita, tudo aconteceu há mais de 60 anos atrás, onde meu pai conheceu minha mãe numa cidade, no interior de Xegipe, né? Se conheceram, meu pai raptou minha mãe, uma história muito bonita, meu pai raptou minha mãe depois de três dias de voltar à nossa cidade, meu pai se casou com ela e construiu essa família chamada Irmãos Power. Música O nosso dia a dia começa bem cedo, né? Na verdade tem um treinamento, os que na verdade em toda a cidade do circo chega, tem uma lei que nos acoberta, chegar na cidade e ir para a escola, onde eu tenho dois irmãos nossos, um é o palhaço Jujubinha e o outro é a princesa Michele, que são formadas em direitos na nossa arte e ciência, viajando pelo mundo fora. E assim que as crianças chegam na cidade e vão para a escola, e os que não estudam de manhã acabam ensaiando durante o dia e assim vice-versa. E não para, porque na verdade o treinamento do circo, a profissão da arte e ciência exige um treinamento muito pesado, e você tem que treinar desde cedo, porque realmente é uma cobrança muito grande por isso, para que realmente as pessoas que saiam do conforto dos seus bares, venham ao circo, se divirtam, brinquem e curtam essa magia que é o circo. O circo, o Paulo, a gente participou de três filmes, né? Dentre eles, Didi, a princesa Elie, onde o Leandro, que é o palhaço Jujubinha, é do Brilho de Renato Aragão, Daniel, o menino da porteira, onde eu sou do Brilho de Daniel, no filme, e Saltbancos Trapalhões, que foi um dos grandes filmes dos Trapalhões na época, né? Onde nós temos o prazer e a satisfação de participar com eles, né? Onde o Dedé é compadre de meu pai também, né? Então assim, além dos rodeios, além do circo nosso, além do espetáculo Irmãos Pau, o forte do circo Irmãos Pau, além do palhaço, do trapézio, do pontocionista, o forte do show Irmãos Pau é a cobracia em todos. E aí E aí E aí E aí E aí A nossa dificuldade maior está com o adolescente. O que acontece hoje no circo, né? A gente vê assim o pai que traz a criança menor para vir ao circo e o adolescente, de certa forma, está se afastando muito da nossa cultura assistente. Eu mesmo, nós temos um projeto, né? De buscar esse adolescente através das escolas. Onde a gente pede o apoio à diretora das escolas, que realmente, a gente faz uma parceria e traz esses alunos, principalmente o adolescente. Porque hoje a gente não vê mais o adolescente curtindo a nossa cultura assistente. Então, o objetivo maior é de buscar na escola, fazer uma parceria com as escolas e trazê-los até o circo. Música 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 Obrigado.